Amigos, a Gabi foi acordada agora com mensagens, a seu lapitano, acabou de vazar vídeos comprometedores do Chola, que é o primo do Toguro, o Toguro chama os primos deles de Cholas, e um dos Cholas fez amor, né, alguma coisa lá com a Elisa Sanches, a atriz de filmes Borno. Caraca, mano, o que que se tornou o seu canal, Toguro? O que que se tornou o senhor? Que isso, velho? Você não tem vergonha não, cara? O que que se tornou isso aí? Que bagunça, velho. Eu lembro quando eu vi essas crianças, eu vi esses meninos aí, eles pequenininhos, mano, você acordando eles, agora que cresceram até filme pornô, algo que tem um Bruno diferente, isso aí abre logo uma produtora logo, cara. Já tem, será que já tem uma produtora e eu não tô sabendo? Manda aí nos comentários aí, cara, que eu não tô ligado. Que isso, cara? Negócio de filme pornô, botando os primos pra fazer filme pornô? Que vergonha, gente. Que vergonha. O seu tu não lança, né? Um seu tu não lança, né? Que sabe que o... Sabe que o povo vai ver a pitoquinha, né? O povo vai ver e vai te zoar, né? Que isso, cara? Faz isso não com seus primos não, rapaz. Faz isso com seus primos não. Que vergonha, cara. Ao invés de conhecer uma mulher direitinha, casar, tem que ficar se passando por essas vergonhas de filme de pornô. Falando em filme de pornô, eu vou entrevistar a queridíssima Fernandinha Fernandes. Ela faz lives na Twitch, já falou, Renato, vou dar uma entrevista pra você sim, só que o problema é que eu tô com uma internet muito ruim aqui. Vou colocar uma internet legal e montar o meu painel aqui, igual eu tinha na minha antiga casa. Vai ficar bem legal as novas entrevistas. E a Fernandinha Fernandes, ela parou, ela abandonou o ramo de filmes pornô. Ela não faz filmes pornô mais. Aí eu vou chegar pra ela, por que a senhora não faz mais filmes pornô? Vamos ver o que ela vai responder? A queridíssima Fernandinha Fernandes, eu lembro quando eu era uma criança, cara. Eu assisti o filme da Fernandinha Fernandes, o filme pornô. Eu era um bebezinho, bebê não, sacanagem. Porra. Eu era bem pequenininho, tadinho do Renatinho. Assistindo o filme pornô, escondido. Que na minha época já tinha filmes pornô. Não é na época dos nossos pais que tinha que ver revista, né? Revistas pornô. Mano, mano, o que que é isso, Togoro? O que que se tornou a sua casa, a sua mansão maromba? Que vergonha, cara. O menininho lá, todo bobinho. Parecia que tava degustando um presunto, um doce de leite. Comendo aquilo. E a Elisa Santos rindo pra caramba. Que isso, gente? Não pode ser assim. Entendeu? Vamos com calma. Amém? Valeu.